Vídeo de hoje é para todo tipo de colecionador, tem para numismática, tem para colecionador de miniaturas e também para quem curte antiquário, fica comigo nesse vídeo até o final. Fala galera, beleza? Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Alex Amaral, sou do canal Campina Daicast aqui falamos só sobre miniaturas e hoje evento aqui, expo-feira de multicolecionismo aqui realizado pelo nosso amigo Vladimir, é isso aí, muita coisa boa, então fica comigo até o final você está chegando agora, é marinheiro de primeira viagem, gosta de colecionismo, já te convido a se inscrever no canal meu amigo, não perde tempo não e no final desse vídeo se agregar na sua vida, deixa aquele like que é de graça e ajuda o YouTube a recomendar para mais e mais pessoas, mas vamos embora que tem muita coisa boa para mostrar para vocês então fica comigo nesse vídeo até o final, sem mais demora, roda a vinheta e bora para o encontro Começando aqui pela mesa do Vladimir, ele que é um dos organizadores desse evento, beleza? E aqui vai ter células, vai ter de tudo pessoal, é álbum de figurinhas, então eu vou começar pelas miniaturas pela prioridade do canal né, que o pessoal gosta mais de miniaturas de carrinhos, veículos, beleza? Então ó, começando aqui com esse Miura da série Carros Nacionais, tem um na coleção, ele abre a porta mostrando aqui com esse Corvette da Burago, um 43, lindo hein? Antiguinho Tem Mercedes O Miura da Lamborghini Lindo demais SP2, eu já tive a honra de conhecer o 1x1 É lindo, bem baixinho esse carro, top Esse aqui eu não sei qual é o modelo dele Tá aqui também E aqui É da série do He-Man né Acho bem legal Aqui eu trouxe Esse Esse parado aí também Aqui é o castelo né, bacana Isso aqui era de uma promoção Os bonecos da caixa É tipo um Minhaero ele Bem legal Tem uns de time também, que eu me lembro Quando tinha umas promoções boas Hoje em dia, se passou muito isso E agora a gente chegando em Hot Wheels Hot Wheels aqui A partir de 20 reais, beleza pessoal? Muita coisa antiga Esse aqui existe, viu? E esse aqui existe Tem o 1x1 dele Muita gente não valoriza muito essa miniatura Mas Tem um por um Já de cara eu já vi aqui Pontinha com Firebird Antigão Muita coisa boa Vamos olhando, vamos olhando Esse aqui bem Diferente pessoal Vou passando no detalhe Porque eu sei que vocês Vocês curtem Como eu falei nos vídeos antigos Tem um Tem umas miniaturas da Hot Wheels Que é com os nomes bem estranhos Mas que eram Eram miniaturas de verdade Porque eles Só pra não Acho que não pagar muito os direitos autorais Nessas coisas Aí ficava botando nome fantasia Ó, SP2 Aqui já varia os valores Tem de 60 De 70 De 70 25 reais Beleza? Miura O Mighty Car Obra do Rio Assada Ciber Truck Faz tempo que eu vi esse veículo Aqui do Esse aqui é do As Olimpíadas Tem Golf também Esse negócio aqui Não sei se vocês se lembram Da Panini Uns bonequinhos aqui Esses aqui do Star Wars E tem um Os Actions Do He-Man Do Gato Guerreiro Aqui, ó Alguns bonecos Poe Ranger Cavaleiro do Zodíaco Massa demais Aqui chegando na parte de Cédula Cédula Moeda Toda a turma da Numismática Aqui eu vou mostrando Quem gostar, né? Dá uma pausa no vídeo aí E vai olhando Beleza? Aqui Bem interessante Essas aqui Muito legal Legal demais Um real Quem lembra? Ou só a moeda Então quem Tiver interesse aí Em alguma coisa dessa mesa É só falar aqui Nesse WhatsApp Que é o WhatsApp do Vladimir E aqui a mesa de casinho Direto de pocinhos Até rimou Eu aqui Foi um momento Nostástico Meu pai teve uma dessa Eu brinquei muito com ela Essa Máquina Tatiografar Fita cassete Aqui os vinils Nelson Gonçalves Minha tia Adorava Nelson Gonçalves Aqui tem algumas coisas De fósforo Chaveiro Pra quem gosta Tem de todo tipo Aqui, viu? Chaveiro Todo tipo Até bota tem Fita Esse negocinho De botar no olho Passar Passar A foto Tem mais Mais chaveiros Telefone Tem uma turma aí Que Gosta de Antiquário Aqui é o lugar, viu? Tem vídeo também No canal Lá da loja do seu Mário Uma loja de Antiguidades Aqui Pina Grande Aqui um pouco da Cultura Nordestina, né? Tem Os livros Ferro Ferro aí De antigamente Máquina de costura Foi um avanço Grande, hein? Olha a crush Essa aí Tá Olha quem chegou Um salve aí Pra galera do canal Aê galera Beleza Estamos aqui Mais uma vez Prestigiando Nossa amiga Alex Tamo junto Tamo junto, hein? Tamo aqui na feira Valeu, Sérgio Valeu, tamo junto Aqui, ó Aqui, ó Aqui com nós Esse é Esse é Customizado Esses dois Fusca Budweiss Heineken Tem um Karma Gear Passando aqui, ó Tem fusquinha Tem Esse Tanque Aqui Outras escalas Aqui umas Você bota dentro da Da água Fica Ele incha, né? Fica maior Únibus Isso é legal, hein? Bem da hora mesmo Aí o Dodge aí, ó Toretto O Grude Aqui os Quinto Peque Tem alguns até Não sei se tem uns Antiguinho aí Eu tenho Roteio Isso, pessoal Não muito Diferente, mas Dá até pra pegar Algumas coisas Batmóvel Silverado Isso aqui Meu amigo Da área gosta Da área miniaturas Forte abraço, hein? Se estiver assistindo, meu amigo Aqui a turma A turma das miniaturas Aqui, ó Se rendendo na Nas moedas Na numismática Isso aqui faz duas horas Que tá aqui, viu? Nessas moedas Aqui tem umas cédulas O álbum de Moedas comemorativas Passando aqui Pessoal Olha Coleção Difícil, hein? Um real de novo Um dólar Essa aqui eu tenho Uma dessa na carteira Minha tia que me deu Dá sorte Até hoje eu tenho Isso aqui é Isso aqui é A moça tava me explicando Dessa mesa Isso aqui é É uma réplica Uma fantasia, né? Como eles chamam No mundo da numismática Então Isso aqui é só Só uma fantasia O pessoal compra muito Pra dar de presente Pra decoração E etc Aqui álbuns De Figurinha Ah, agora aqui Meu amigo, ó Olha aí Cadê os fãs? Caraca, meu amigo Passar aqui, ó Pesado, viu? Aí que eu sei, né? Quem aí vibrou com esse cara Na pista, né? Olha que sensacional Top demais Aqui a parte de cutelaria, né? As facas especiais Olha que da hora Muito bacana Aqui de pescador Justiceiro Muito massa mesmo Aqui, ó Os carros inesquecíveis Do Brasil Muita coisa boa Ó o golzinho, ó O golzinho tá 200 pila, viu, galera? Tá meio barato que não Aqui os altos lheios Esse aqui eu gostei, ó Preço bom 30 reais 2.011 Tá bom O valor Mais cédulas Também moedas, ó A partir de 5 reais Cédulas Cédulas nacionais A partir de 2 reais Aqui tem estrangeira A partir de 5 reais Algumas cédulas, também moedas As miniaturas maísto Outras escalas Outras escalas Outras miniaturas Esse aqui, ó Esse aqui, ó Pec JDM Bem da hora Alguns Alguns de figurinhas Não sei se tá completo Deve tá Aqui é uma viagem no tempo Aqui é só moeda De todo tipo Agora achei bem legal Isso aqui, ó De poker Olha que massa Acho que deve ser daquele negócio Las Vegas Nevada A turma dos Estados Unidos Aqui é uma cédula Cédulas 45 reais Acho que massa Essa aqui, ó Mais moedas Essa aqui, a Ducati Legal demais, hein? Deve ser coisa rara aqui, ó 994 também Alguma coisa de futebol Aqui é moeda de todo tipo E aqui, quem nunca leu É bondinho, mas Turma da Mônica Os quadrinhos É coisa legal, gente E eu estou aqui com O organizador do evento O Vladimir Que trouxe muita coisa boa Sempre agregando aqui O colecionismo Em Campina Grande Então vai se apresentar E contar um pouco pra vocês Aí, pessoal Eu sou o Vladimir Araújo Initando aqui O amigo Alex Amaral Que é gente boa demais Aí, pessoal Isso aqui é um evento Que a gente faz Já virou tradição Em Campina Grande E a gente tem todo tipo De colecionismo Todos os nichos A gente tem o Hot Wheels A gente tem os bonecos Que são os Action Figures A gente tem Hoje uma exposição aqui Hoje e amanhã De carros antigos De Fusca Tá aí o pessoal Do Icon Electric Tá com a gente Aqui em Campina É, porque tem Tem tanto tipo de escala A gente tem aqui Um por um, né Na verdade Tem um 24 Que é 24 vezes menor Do que o normal E a gente hoje aqui Tem um por um São carros de verdade mesmo E carros antigos Muito bonitos Quem quiser aqui Vem dar uma olhada Com a gente A gente tá Hoje, amanhã E domingo Tá certo No horário do shopping E acho que a gente Tem um bocado de coisa Tá certo A gente tem cédula E moeda aí Desde a época do império A gente tem cédulas Antigas E de todo mundo Também E assim Todo neste Multicolecionismo A gente tem aqui Valeu? Então valeu Vladimir Fica o convite aí Pessoal Você que quer participar Do encontro de colecionismo Aqui completo Em Campina Grande Então já cola aí Com o Vladimir Beleza? Um forte abraço a todos E até logo! Tchau